E nós preparamos mais uma novidade pra vocês. É um kit baratinho de marcas mistas, sendo turminha, pingue-pongue e clubinho. O kit vai apenas conjuntos, menino e menina, do tamanho 1 ao tamanho 8. Não tem peças de bebê, não contém peças avulsas. O kit tá com um valor excelente, vocês vão conseguir trabalhar com uma margem de lucro ótima agora pra final de ano. Contém peças em moletom, tactel. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo e garanta já o seu. Tchau.